E aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é coelhóis! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E no vídeo de hoje, a gente tá aqui pra fazer o... pra trazer Pig pra vocês! E agora, adivinha quem é a Pig? É o Razor... Olá, Corlita! É o Razorzinho, que vai me deixar livre, né, Razor? Já foi um aqui já, hein! Né, Razor? Ei, Corlita, eu nunca joguei nesse mapa! Eu também nunca joguei! Vem cá, menino, vem cá, menino! Ah, ele pulou, filho da mãe! Ai, eu tô perdida! Nossa, eu tô muito... Ah, desceu! Caraca, essa escada, certeza que eu vou cair quando eu ficar nervosa! Qual escada? A escadona ali do meio! Tem escadona aqui? Oxi, que falso, cara! Tem? É sério, eu não sei! Ué, essa escada aí do meio, curvada! Ah, sim, sim, sim! Eles ficam passando e fechando a porta da minha cara, dá muito suivo isso! Peguei mais um! Nossa, o menino colocou o negócio aqui, ó! Coelita, onde você tá? Não sei, Razorzinho, eu tô meio perdida, sabe? Não conheço o mapa! Eu tenho saudade de você, Coelita! Eu não tô, não! Eu tô! Mas eu não tô, né? Mas eu tô, né? Mas o que importa sou eu, né? Mas o que importa é eu, né? Ah lá, que raiva! Fechando a cara do seu avó! Todo mundo fechando a porta na cara do Razor! Isso me lembrou uma coisa! É, também me lembrou uma coisa! O Razorzinho que gosta de dar uns beijos de todas as... Foi sem querer, eu era pra pegar o menino, velho! O menino já tinha passado! O menino foi na sua direção! Filho da mãe! É sério, Coelita! Me traiu na cara dura! Não traí! Traiu? Não traí ainda! Traição o nome disso! Eu tô brincando! Caraca, todo mundo tá fazendo festa aqui! Olha o pod todo ali, ele não tá vendo, velho! Olha assim, da mina, ela botou tipo uma outra perna, daí ficou parecendo que ela tem um pernão e um bandão... Nossa, mas ele tinha um pernão mesmo? Que bandera, inteligente! Doidão! Olha o negócio roxo ali! Cadê ela, Coelita? Pra lá em cima... Ela subiu no topo do topo, ela vai descer! Ah, mano... Caraca, ligeira essa menina, hein? Agora tá lá embaixo, lá no ratinho! Deu o osso pra ele, ele vai te matar! Ah! Te matou! Beleza! Ainda bem que eu não fui lá... Ali tem um preso ali na porta! Me solta, me solta! Me solta, eu quero pegar aquela menina! Eu vejo que eu tô parado, eu vejo que eu tô parado! Agora eu pego ela! Ela tá lá no topo! Tem a menina que tá lá no topo! Só falta ela? Não sei! Menina! É, só falta ela! Oi, oi! Nossa, daqui ela não pode pular, né? Não! Mas ela vai lá no negocinho, eu sabia! Pode descer agora! Ai, gatona! Nossa, eu vou pegar ela e vai ver só! Onde que ela foi, Coelita? Tá lá embaixo, lá embaixo! Aêêêêêêê! Com licença, Vi! Eu sou a Pig mais treinada do Roblox! Sou a melhor Pig do mundo! Só que não, né, fofinho? Agora eu vou voar! Razorzinho, agora é uma outra pessoa a Pig! Então, pega a Coelita primeiro! Não, tem que pegar o Razorzinho primeiro! Tem que pegar a Coelita primeiro! Peguei uma chave laranja aqui e entrei numa sala que tem duas chaves! Entrei numa sala que tem uma sala de reunião! Para de fechar na minha cara, eu não sou o Pig, não! Aqui, a chave laranja! Nossa, quanta chave aqui! Aonde eu vou ir? Ai, a Pig tá aqui, a Pig tá aqui! Aonde você tá, me fala! Eu tô na escola! Ah, jura? Nossa, que legal! Ah, não, não! Ela tá correndo muito atrás de você! Uhum! Ela tá correndo, tipo, muito atrás de você! Razorzinho! Não, agora nem quero saber onde você tá, não! Nem veio pro meu lado! Tô indo! Ai, tá me criando aqui comigo! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Isso que dá! Tá vendo? Não quer me proteger! Ah, eu quase peguei o negocinho vermelho que tem que pegar ali! Eu tô correndo! Tentando encontrar mais... Aqui a outra chave! Nossa, a Pig anda muito rápido! Por que ela anda rápido assim? Razor, eu tenho uma chave vermelha agora! Sabe de onde tem que botar? Peguei a engrenagem vermelha! Deixa eu botar ela aqui! Coloquei! A chave vermelha? Eu acho que ela é em cima da Coelita, num armáriozinho! Num armário, né? Isso! Não me lembrei que era isso! Vou subir! Botei! Você tá lá em cima? Aqui eu consegui o martelo, Azor! Você tá aí em cima? Tô! Pera, deixa eu te encontrar rapidinho! Tá com medo, Jay! Então me encontra! Ou deixa eu te encontrar... Ai! Ai, qual é? Ai! Ah, tá de boa beira! Tô com o martelinho agora! Onde que eu tenho que botar? Então, esse martelinho eu acho que deve ser pra colocar na porta principal que a gente vai usar pra sair daqui! Ou... Uau, aqui já brilha também! Caraca! Tem uma chave de venda aqui, eu vou pegar essa também! Pega! E vamos lá na porta principal pra ver? Tá, vamos juntos! Vem! Falta só um pezinho de cabra, né? Geralmente tem aquele negócio de madeira, né? É, é verdade, né? Hum... A gente precisa deixar aquela escada que desce com ele, tá? Então, é por aqui, eu acho! É aqui, ó! Aqui? Tá, vamos lá! Vai da frente, vai! Ué, tá com água, ué? Tá com água, o que tem que fazer? Ah, engrenagem! É pra isso! Ué, eu coloquei a vermelhinha, tem que achar verde, então! Entendi agora! Será que tá por aqui? Tem uma chave de venda aqui! Hã? A chave de venda foi usada? Tava ali! Hã, mas acho que já foi! Tá, então vamos achar agora outras coisas pra gente pegar! O martelinho, o martelinho... Oi? Não vai ali, não! Tem uma chave de verde aqui, Coelhita! Acho que já foi usada também! Nossa, então já pegaram tudo! Já fude... Vem cá! Onde você tá? Eu entrei aqui no negocinho! Pô, então ainda nem me chamam! Tem uma chave amarela aqui! Caraca, eu tava ouvindo um barulhão da Pig! E agora? A Pig é a tua! Corre! Corre! Eu tô escondido, pera! Cadê ela? Eu não tô te vendo! Vem, vem, vem! Pô, é impressão minha ou essa Pig anda mais rápido? Eu acho que é impressão! E agora? Não, será que a gente tem que usar esse martelinho? Eu tô seguindo a Coelhita! Que burrice, né? Vem pra cá, corte! É mesmo! Aqui, Coelhita! Desceu a água! Desceu a água! Uh, peraí, tô indo! Aqui, ó! Preciso do martelo! E a chave de fenda também! Consertei aqui a chave de fenda! Agora é só precisar do martelo! Vem cá, rápido! Vai, vai! Ai! Boa! Agora é a chave branca! Agora é a chave branca! Caraca, onde que informa isso agora? Vamos sair daqui logo! Será que tá... Será que tá com alguém? Não sei! É que ali a gente não tem saída, né? Melhor a gente nem ficar ali! Olha! Falta usar a chave roxa, Zorzinho! A chave... Eu tinha visto ela! Na onde? Ai, eu não lembro! Pera! Tava perto de um cofre, eu acho! Dentro daquela... Dali deve estar... Aqui é a verde... Aham! Ai, cadê essa chave roxa? Eu não lembro! Tava aqui não, né? Acho que era por aqui, não era? O que é aquilo ali? Aqui é o cofre, ali até a amarela... Achei a chave branca, coelha! A branca não, Adi! Sim, achei! Cadê? Ai, uma pique tá atrás de mim! Uma pique tá atrás de mim! Corre, corre! Ah, tô correndo! Caraca, ele tá atrás de você porque sabe que você tá com a chave! A menina passou do lado dele! Ah, então é assim? Corre, Adorzinho! Tô correndo tipo muito, véi! Será que eu desço já? Não, não desce! Corre muito, corre muito! O que eu faço? Corre! Tô correndo! Caraca, ela tá muito atrás de você porque sabe que você tá com a chave! Me focando, horrores! Nossa, meu Deus do céu! Ela tá atrás de você, eu sou uma mosca! Coelhenta, me ajuda! Vamos rápido! Tenta achar cenoura pra dar pra coelha! Eu não sei onde tá, já deram a cenoura! Vai, agora desce lá, desce lá! Ela não tá atrás de você mais! Eu subi aqui em cima! Ela não tá mais atrás de você! Eu sei, mas espera! Deixa eu descer pro outro lado então, né? Caraca, você deve ter descido aqui já! Ah, eu tô com medo! Tá, desci! Agora, onde que é aquela sala de baixo? Oi, coelhenta! Oi, eu não lembro! Vem comigo, vem comigo! Susto, menina! Meu Deus do céu! Susto mesmo! Eu acho que é por ali mesmo! É aqui, né? É aqui, aqui, ó! Perto desse quadro! Mas acho que ela tá ali embaixo! Será? Não, não tá! Vem, vem, vem rápido! Acabou! Uh! Yes! Olha o senhor Batata! Olha o senhor Batata! Senhor Batata! Pô, tu! Se eu não tivesse que era só encostar ali na porta, eu já tinha metido o meu pé! É, ó, meu, 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 meu! Pensei que tinha que abrir a porta pra depois entrar, aí ia me lascar! Uhul! Eu escapei! E eu, com razão! Agora, eu sou a mãe... A pig, né? A murder! Eu vou falar a murder! Eu sou a pig! Razorzinho, razorzinho! Agora vai ter a volta! Ô, Coita, você sabe que foi sem querer, Camargo, né? Não, não foi sem querer, não! Foi por querer! Foi porque você quis! Foi porque você quis! Não foi, Coita! Eu juro, Coita! Então, agora vai ser a volta! Agora vai ser a volta! Agora é a volta dos que não foram! Pois é! Ou as dos que foram, né? Porque eu fui! Ô, Coita, é sério! Para! Para com o que, Azorzinho? Eu não tô entendendo! Não, é sério! Eu fui sem querer! É sério mesmo! Jura? Foi! Você sabe que vingança não é de Deus, né, Coelho? Mas não é vingança, Azor! Você acabou de falar que ia se vingar! Não é vingança, Azor! É sim, Coelho! Para! Eu tô falando sério! Mano, se você... Ó! Se você me pegar, eu vou ficar muito chateado contigo! Sério mesmo! Vou dar uma brecha pra ti! O que foi? Quase que eu pisei onde eu não devia pisar! E eu achei que você tava atrás de mim! Eu tomei um susto! Foi um! Pegou um, hein? Xê! Três dias depois, consegui pegar um! Ué, só por curiosidade, você sabe onde que é ficar a chave laranja? Desse bichinho aí mesmo, que você tá indo! Peguei um aqui! Vem aqui! Ah, eu já abri! Eu já abri o meu negócio, tá achando? Quê? Nada, não! Não! Não disse nada? Acho que a gente sobrou isso aí! Razorzinho, Razorzinho! Para, Coelho! Você tá me deixando com medo! Onde você tá? Não! O menino pegou a arma? Não pegou, eu acho! Onde você tá, Coelho, tá? Ah, tô aqui no seu coração, Azul! Ah, ali você sempre esteve, né, Coelho? Aqui você sempre esteve! Ih, vem na hora que ele pegou a arma! Eu matei ele! Ai, meu Deus do céu! Ó, você fica longe de mim, da galera, hein! Por que, Razorzinho? Ó, mais um aqui! Porque a gente é um time, Coelho! A gente é um time! Mais um! Cadê o povo? Eu quero matar todo mundo! Eu sou a pig malvada! Vem, Nimi! Vem, Povenho! Ué! O que foi? Tem um monte de chave aqui, mas não sei onde que... Se o povo já usou! Provavelmente já, Razorzinho! Deixa eu ver qual chave estão precisando aqui, pera! Tcharam! Vem aqui, Razorzinho! Vamos brincar! Você pegou o menino? Vem brincar com o menino, Razorzinho! Para, Coelho, tá! Essa é a ideia, ó! Vem brincar com o menino! Sabe que isso não se faz, né? Vem brincar com o menino! Para! Ó, você... Coelho, tá? Eu tô falando sério! Eu vou dar uma brecha satis só porque eu... Em mim, pode confiar, sabe? Porque se confiar em Razor, não dá, não, gente? Não dá! Porque ela não queria pegar você! Você que foi na minha direção! É? Uhum! O menino te traiu! É? Uhum, claro! Olha, menina! Que ligeira! Pegou madeira! Ela pegou madeira, Azor! Aqui em cima nem tinha nada, só uma balinha mesmo! Uhum! Tinha a chave dela também! Ai, vem aqui, menina! Para, Coelho! Eu tô falando sério! Você é muito vingativa! Vem aqui, Razorzinho! Vamos brincar! Eu não vou, não! Você fica longe de mim! Vamos brincar, Razorzinho! Fique longe de mim! Eu não quero brincar com você, não! Vamos brincar! Tu é doido, é? Me fala onde outro menino tá! Então, eu não sei! Eu tô... Eu tava correndo de você, como é que eu ia saber? O que foi? Ah! Eu descobri onde ela tá! Onde? Onde? Você já sabe também, né? Não! Não, né? Não, não sei! Não sabe? Não, é sério! Não sei! Não sabe, Razorzinho? Não sei! Para de falar assim, que eu tô ficando com medo! Vem aqui! Meu Deus do céu! Olha, tem mais um menino ali! Vem, pega ele! Filho da mãe, vem aqui! Vem aqui, Razorzinho! Filho da mãe! Eu vi isso! O que você viu? Você pegou a arma pra atirar em mim! Eu jamais farei isso com a coelhita! Você pegou a arma pra atirar em mim! Jamais farei isso com a coelhita! Jamais! Filho da mãe! Cadê você, Razor? Eu tô no circo... Ah! Não! Ah, coelhita! Não, eu tô com a coelhita! Perdi! Não, eu sou a pior pig! Eu sou o melhor pig, coelhita! Já falei! Ah, quero ver você ganhar nesse mapa gigante! Eu sou o melhor pigante!